Muito bom dia a todos, eu estou aqui na ladeira do escorrego e Sérgio Nalva, que é o coordenador dessa área aqui, ele me pediu para vir aqui para ver, acabei de passar as fotos para ele, a filmagem, a ladeira está pegajosa, mas pelo menos se ele viesse e desse uma finalizada aqui e abrisse o caminho, pelo menos para o final de semana, porque a gente vai ter um feriado aqui agora e muitos dos nossos parentes podem vir para cá. Seria ideal isso, como eu digo, eu não sou engenheiro, não faço parte dessa área, se pudesse fazer isso era bom, eu vou passar um pouco das imagens agora para os senhores, vejam lá.